Fala pessoal, aqui Eduardo Bolsonaro e eu também tô ligado na SpiderFM, a rádio mais delirante. Um abraço! Olha só galera, que moral! Oi gente, desculpe por hoje, estamos aqui com mais um SpiderFM com muita gripe, desculpem-me pela gripe, porque eu estou completamente ferrado. Não se esqueça de mandar o seu vídeo para SpiderFM, é só mandar pelo Facebook ou pelo Instagram, como diria meu amigo Moscoso. E se você gostaria de apoiar o canal do Spider, o link está na descrição, porque não temos mais monetização do YouTube. Está cortada, mas vamos ter novidades em breve. Vamos começar com a notícia principal. Segundo muitos portais da internet, entre eles, Fulha de São Paulo, Veja, UOL e o Cacete A4, mas que coisa estranha, não é mesmo? Lula está em primeiro nas pesquisas, seria o mesmo que chamar todo brasileiro de idiota esquerdista cretino. Estamos com o presidiário no telefone para entender este fenômeno. E aí, condenado, beleza? Ei, seu coxinha, filho de uma égua, eu estou em primeiro lugar porque o povo me escolheu. Como salvador da pátria, aquele que não acredita no foro de São Paulo, aquele que tira a saúde e quem lê livro, aquele que não entende o método Paulo Freire, para aqueles que se infiltraram na igreja católica, para aquele que não conhece nada, para eles eu sou o herói. E olha que eu já disse isso em muitos outros tempos. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte do que estudante, do PT, do Sr. de Calde, a base da igreja católica. Perfeito, Lula. E nós somos os idiotas quando mostramos esses fatos para o público. Isso também faz parte do plano, não é mesmo? Mas é claro, a pessoa que desperta para a realidade tem que ser taxada de todos os tipos de inferioridade, como fascista, machista, opressoria, etc. Quem está dentro da Matrix não consegue sair jamais, se não por conta própria. Muito obrigado, ex-presidente, cachaceiro e preso. E você está na Spider FM. Bernardo, estou aqui na Spider FM. Deixa eu latir. Para explicar todo esse fenômeno de um cara que nunca foi a nenhum debate e o povo já até esqueceu estar em primeiro, estamos com o filósofo Felipe Pondé no telefone para explicar o que acontece. Professor, isso não é normal. Veja bem, é óbvio que isso não é normal, tendo em vista que a maioria das escolas e universidades estão tomadas pelo modelo gramixista. Mas a população começou a despertar com pessoas, movimentos e graças à internet. Não há a menor dúvida de que o candidato Bolsonaro está em primeiro nas pesquisas, mas por um tentáculo canhoto muito forte, eles jamais deixariam o conservador ganhar honestamente. Exatamente, professor. É isso que vemos com o professor universitário Mauro Iazzi do Partido Comunista do Brasil. Olha o que ele fala. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência. Um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação aonde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia. E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte. É verdade. Você é uma pessoa boa porque tem convicções. Mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é ousada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação ou um raio que fumina uma casa também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte. Um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta! Muito obrigado, professor Pondé. Agora estamos na linha com o professor Olavo de Carvalho. Professor, como o senhor encara Lula em primeiro lugar? Ora, mas é claro que isto é uma mentira sem tamanho, tá certo? Eles estão desesperados, porque o Bolsonaro já ganhou esta merda. O que vai impedir isto são as urnas eletrônicas, porra. Então o brasileiro tem que votar no Bolsonaro, porra. Mesmo aquele que está em dúvida, ou vai votar em branco. Bolsonaro é o único candidato possível, que o Brasil tem de não se transformar numa Venezuela, porra. Muito obrigado pela participação, professor Olavo de Carvalho. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa Spider FM. Lembrando que o nosso apoia-se está na descrição. Se você puder nos ajudar, será muito importante para o canal. E em breve temos novidades. Fique tranquilos. E não se esqueça da estreia do Brasil Paralelo, Teatro das Tesouras. Se você quer entender o que aconteceu com os governos anteriores até os dias de hoje, se inscrevam no curso Teatro das Tesouras, do Brasil Paralelo. O link está na descrição. Entenda o que aconteceu no passado para entender como está o presente. E é isso aí, galera. Um grande abraço e um beijo na testa de todos. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o rei geral. O povo brasileiro. Sustentar o rei. A integridade. E a independência do Brasil. A independência do Brasil. A independência do Brasil. A independência do Brasil.